Ontem na parte da noite eu fiz um vídeo, gravei, falei sobre essa pré-reunião, esse aquece da reunião de convidados do Jair Bolsonaro, uma reunião de conservadores. Um evento que pelo que eu entendi é organizado pelo Steve Bannon, eu já vou explicar pra você se você não sabe quem é esse ser humano. E alguns jornais até entenderam essa pré-reunião, esse aquece, como um evento em homenagem ao Olavo de Carvalho. Até ontem de noite, enquanto eu tava gravando, não se tinha muitas informações do que aconteceu, do que foi falado lá dentro. Hoje, na parte da manhã, dia 17 de março, começou a aparecer um monte de coisa que foi falada nessa reunião, nessa palestra, nesse evento em homenagem ao Olavo de Carvalho. Fiz um vídeo falando, uma primeira parte, vou deixar aqui no card pra você, caso você tenha interesse. Aqui eu vou só complementar algumas coisas que eu não botei naquele vídeo, justamente porque eu não sabia que tinha acontecido. É tão absurdo quanto aquele primeiro vídeo que eu fiz, tá? Nem nas piores conspirações que eu poderia criar, eu ia imaginar algo parecido com isso aqui que aconteceu. Vamos falar disso. Mas antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir pra você baixar a tela rapidinho, clicar no botão do gostei já, depois você se inscreve, caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigado se você já é inscrito, e se você já é inscrito e já ativou o sininho pra receber a notificação desses vídeos, principalmente desses aqui, que são vídeos mais complementares a algum que eu já fiz. Porque pode ser que eu venha aqui, passe uma informação e ela não esteja 100% completa, né? Com o passar do tempo vai se surgindo mais informações, e aí eu venho aqui e faço só um update pra vocês de tudo. Eu acredito que esse update aqui, inclusive, vai ser mais interessante do que o primeiro, porque tem frases mais assustadoras, entre aspas, do que no primeiro vídeo. Então muito obrigado se você já fez tudo isso, se você já comentou, inclusive, também nesse vídeo pra ajudar no engajamento e na distribuição desse vídeo na plataforma. Vamos pra esse evento que, como eu disse, alguns jornais entenderam como uma homenagem ao Olavo de Carvalho. Só pra fazer uma introdução rápida, ontem, no dia 16, no sábado, por volta das 18 horas, num hotel de luxo do Donald Trump, foi sediado um evento, um aquece pra reunião que vai acontecer hoje, provavelmente enquanto você tá assistindo esse vídeo, de conservadores. São vários conservadores que foram convidados pra esse evento, e teve um aquece ontem, onde Olavo de Carvalho passou o documentário da vida dele, ele deu uma palestra sobre ele, e ele deu as opiniões do Brasil na visão dele. Basicamente foi um aquece pra falar de Olavo de Carvalho. Então não me parece muito errado alguns jornais acabarem intitulando isso como um evento em homenagem ao Olavo de Carvalho. Esse evento, essa reunião em homenagem ao Olavo de Carvalho, foi inclusive organizada pelo ex-estrategista do Donald Trump, o Steve Bannon. Se você não sabe quem é o Steve Bannon, eu vou dar um breve resumo pra você que eu coloquei no meu Twitter, inclusive. Caso você não saiba, então, o Steve Bannon foi o responsável pela campanha, e acusado de ser o responsável pelas fake news que teriam elegido Donald Trump lá nos Estados Unidos, tá? Ele foi chamado de um guerreiro e o homem mais perigoso na política americana. Você discute pela sua liberdade e eles te chamam de um xenófobo. Você discute pela sua cidade e eles te chamam de um racista. Eu amo o Sr. Bannon, ele é um amigo meu. Ele é um bom homem, ele não é um racista, eu posso te dizer isso. Ele é um bom homem. Olha quem ele colocou em charge da sua campanha. Steven Bannon, o head de um web de direção direto-se chamado Breitbart.com. Breitbart embraces ideias sobre a extremist fringe da conserva direita. Let them call you racist, let them call you xenophobes, let them call you nativists. Wear it as a badge of honor. Data on people and you're profiling them. That gives you more insight that you can use to know how to segment the population, to keep them messaging about issues they care about, and language and imagery that they're likely to engage with. And we use that in America, and we use that in Africa. That's what we do as a company. And we use that in Mexico, and Malaysia, and now we're going to Brazil. Ser quase uma homenagem ao Olavo de Carvalho, aqui na matéria do Correio do Povo, e vários outros jornais também apontaram isso, foi um evento que se concentrou em críticas à imprensa e a traidores que cercam o presidente. Ou seja, literalmente um evento do Olavo de Carvalho, que é só o que ele faz no Twitter, no Facebook, em vídeos, enfim. E aí tem um pronunciamento muito interessante do Olavo de Carvalho, além dele ter chamado o Mourão de um cara idiota, coisa que eu não tinha falado no outro vídeo porque eu nem sabia que ele tinha feito isso. Tá aqui registrado. O guru do Bolsonaro chamou o vice-presidente de um cara idiota. Ele também disse que o Mourão nem sabe o que é ser vice-presidente, que quando o presidente tá viajando ele tem que ficar em Brasília. E quando ele foi questionado sobre a situação atual do Brasil, o que ele achava do governo Bolsonaro, ele respondeu o seguinte, abre aspas pro Olavo de Carvalho, se tudo continuar como está, já está mal. Não precisa mudar nada pra ficar mal. É só continuar isso mais seis meses e acabou. Olavo também aponta que o problema do governo mesmo é a mídia e os conselheiros do governo. Eu só queria lembrar ele que ele é um dos conselheiros do presidente. Então, tecnicamente, na real mesmo, ele é o problema. O Olavo diz que a mídia tenta dar um golpe de Estado publicando mentiras contra o presidente. O Bolsonaro só não reagiria a essas mentiras porque os militares no governo não deixam. Vou abrir aspas pro próprio falar pra que você entenda nas palavras dele. Abre aspas. Ele não reage porque aquele bando de milico que os cerca é tudo um bando que tem medo da mídia. Por que eles têm medo da mídia? Porque quando terminou a ditadura militar, eles viram que estavam todos queimados com a mídia. Foram para casa e decidiram agora fazer o papel de bonzinho. O que o Bolsonaro tem a ver com isso? Nada. É um homem sozinho, não pode confiar nos que os cercam, não pode confiar na mídia. Aí aqui a gente tem alguns pontos interessantes como, por exemplo, agora sim voltou a existir ditadura militar. Do nada voltou a existir ditadura militar pra esse povo, pra essa pessoa, pra essa galera que antes nem tocava nesse assunto. Que não era uma ditadura. Era uma dita mole e olha lá, uma dita branda. Que isso aí é coisa dos esquerdistas no Brasil que inventaram, que na verdade foi a solução que as pessoas pediram contra o socialismo. Enfim, agora oficialmente você aí que tem Olavo de Carvalho como guru, voltou a existir ditadura, tá? Você já tá liberado pra falar que sim existiu ditadura no Brasil. O Olavo ainda teve coragem de dizer que a maioria dos jornalistas no Brasil são viciados em drogas. Isso aqui seria uma justificativa pra todas as matérias que são feitas sobre o Bolsonaro. Abre aspas pra fala do Olavo. Sério, de verdade, eu não acredito que eu tô lendo isso. Os jornalistas brasileiros são, a maioria, viciados em drogas. Não estou exagerando. E o nível do perigo que a gente tá correndo, o nível do absurdo que virou o mundo, da teoria da conspiração, como eu falei no começo, que nem na pior das teorias da conspiração eu poderia inventar uma coisa dessa, e é o que tá acontecendo nessa reunião, é que o Bannon, esse cara que é acusado de ter criado aquele monte de fake news, e ter colocado Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, quer levar Olavo de Carvalho pro mundo. Na fala dele, Olavo e Steve Bannon se conheceram lá em janeiro, e agora o americano diz que pensamentos geram consequências, e o pensamento do Olavo tem como consequência Bolsonaro, e de acordo com ele mesmo, ele quer levar o pensamento do Olavo de Carvalho pro mundo. Vou abrir aspas também pra frase em que o Bannon disse sobre a ideia do Olavo e a consequência que seria Jair Bolsonaro. Ideias têm consequências. Uma das consequências das ideias do professor Olavo é o capitão Bolsonaro. E isso tudo aqui que eu tô lendo pra você só aconteceu no primeiro dia nesse evento, que seria, como eu falei já, um aquece pro evento que vai acontecer hoje. Ainda hoje o presidente vai receber coisas maravilhosas que vão ajudar muito a nação brasileira, como um boné verde escrito em amarelo, Make Brasil Great Again. Agora sim, todos os problemas do Brasil vão se resolver com um bonézinho verde amarelo, slogan bem mais ou menos, era isso que a gente tava precisando, obrigado Bolsonaro. Agora o Bolsonaro justificou os 58 milhões de votos que ele ganhou, agora sim tá valendo o salário dele. Se as ideias do Olavo já floresceram aqui no Brasil e tiveram como resultado Jair Bolsonaro, você imagina as ideias desse cara pelo mundo florescendo. Parece que eu abri aquele armário do Harry Potter que mostra o teu pior pesadelo e você tem que encarar ele, e eu não consigo mais fechar essa porta. Eu tô diariamente convivendo com um pesadelo meu que eu nem sabia que eu tinha. Enfim, eu vou deixar outros dois vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo, é que você se inscreve no canal e até o próximo vídeo. O primeiro comentário fixado vai ter o link do Apoia-se, caso você queira apoiar o canal, e as minhas redes sociais também. Vamos todo mundo se juntar, trocar uma ideia, conversar, ficar muito próximo, porque as coisas estão ficando muito feias. Até o próximo vídeo. Tchau!